Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui no canal esse delicioso recheio de bolacha Negresco. Fica ideal, gente, pra rechear bolo, bolo no pote, até ovo de páscoa. Fica uma maravilha, gente. Faz, vocês vão gostar muito. E bora lá pra receita? Olha pessoal, eu tô com um pacote de bolacha da Negresco. Essa daqui, eu tiro o recheio, coloco o recheio aqui e faço essa maneira. Pega uma faquinha, tira, põe a bolachinha lá. Bolachinha lá. Vou fazer mais um. Bem cuidadinho, é que eu faço tudo aqui. Recheio. Isso que eu vou fazer com todas e já volto com vocês. Já tirei todo o recheio das bolachas, ó. Todas. Agora vamos pro nosso creme. Vou colocar uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Colocar o recheio da bolacha. Vamos levar ao fogo agora. Pessoal, vou mexer esse recheio até eles estiverem em ponto de brigadeiro mole. Aí eu volto com vocês. Quando eles estiverem no ponto certinho, eu mostro pra vocês. Mas não parem de mexer. Olha, pessoal. Esse é o ponto, ó. Quando você passa a espátula assim, ó. Ou então, ó. Você solta assim, ó. Faz os gruminhos, tá vendo? Ó. Esse é o ponto. Já vamos desligar e colocar pra esfriar. Agora, pessoal, eu vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Vou colocar um plástico. Pra não ter a película. Vamos deixar esfriar. Já volto com vocês. Agora, pessoal, eu vou triturar essas bolachinhas. Vou colocar em um saquinho, em plástico. Eu quero ela em pedaços pequenininhos. Não um pó. Em pedaços pequenininhos. Porque fica um recheio bem bonito. Prontinho. Olha, pessoal. Ficou frituradinho. Tá vendo? As graminhas quebram. Daqui um pouquinho eu volto. Olha, pessoal. Já esfriou. Vou tirar o plástico. Olha que creme cremoso. Vamos colocar a nossa bolacha triturada aqui dentro. Vamos colocar a nossa bolacha triturada aqui dentro. Vamos misturar. Vamos misturar. Assim, pessoal. Esse recheio assim. Só nesse creme. Pra vocês rechear ovo de páscoa. É uma delícia. Fica perfeito. Agora, se vocês querem ele mais leve. É o caso que eu vou fazer até agora. Eu vou acrescentar uma xícara de 240 ml de chantilly batido. Agora, vamos misturar. Olha, pessoal. Ficou assim. Ainda não foi pra geladeira. E tá nessa consistência. Ó, bonita. Tá vendo? Agora, ele fica na geladeira mais ou menos uma horinha mais ou menos. Ele fica mais consistente ainda. Mas, esse ponto aqui é ideal pra vocês rechear bolo no pote. Bolo. Fica uma delícia. Vou colocar na geladeira e já volto com vocês. Olha, pessoal. Ficou assim a nossa receita. Espero que vocês tenham gostado. Gente, isso aqui é uma delícia. Até pra comer assim purinho é muito bom. Então, pessoal, faz essa receita. Vocês vão gostar muito, tá bom? Ficam com Deus. Um beijo. Não se esqueça. Se inscreva no canal. E fala aí se vocês estão gostando do vídeo. Beijinhos e fica com Deus. Tchau, tchau.